E aí gente, também saem isso aqui, no episódio de hoje eu vou falar sobre a teoria dos jogos e as suas aplicações em economia. Na verdade, quando a gente fala de teoria dos jogos, as principais coisas que a gente vai ver é sobre economia, né? O que é estranho, porque na verdade essa teoria é aplicável mais à inteligência artificial do que a própria economia em si, como a gente vai ver. Mas ela nasceu em 1928, com o paper do Voenheim, que introduziu esse tema para a poker e os jogos como, acho que, bridge, enfim. Mas o objetivo da teoria inicial não era ser aplicável para a economia e posteriormente viu-se que tinha algumas aplicações, algumas relações que você poderia fazer e que foi aplicado no livro dele, Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, escrito pelo John von Neumann e pelo Oscar Monger Stern. Por sinal, o John von Neumann é um dos maiores fundadores na ciência da computação e um gênio da matemática extremamente, assim, matemática aplicada e outras áreas da matemática de uma forma espetacular. Foi um dos que trabalhou no projeto do NIAC, aqui no projeto, particularmente da bomba atômica, ele também trabalhou, da bomba de hidrogênio também trabalhou um pouco. Então ele é um cara de conhecimento em física, matemática, química, economia aqui também. E, entre outros temas, ele também tem a sua teoria da self-automata, né? Teoria do automata, que é muito aplicada para a biologia normalmente, né? Uma teoria ainda mais complexa. Eu li o livro sobre, mas eu ainda não fiz um vídeo sobre, porque eu ainda não sei sobre o tema suficiente para fazer um livro. Para, na verdade, fazer um vídeo. Porém, o livro dele, da teoria dos jogos, ele tem uma relevância muito importante, porque... Eu creio que todas as faculdades ensinam esse tema. Talvez nem todos tenham, realmente, o cerne do que de fato é. Porém, ela é extremamente aplicável para a economia, para várias áreas. Então, de uma forma simples. Primeiro, ao começar o livro, o Enoema, que é o Morgan Stern, eles meio que dizem o porquê daquele livro ser escrito. E parecia que eles tinham uma visão na época, eles até citam a economia austríaca, nessa possibilidade da economia ter uma base forte no comportamento humano, na ação humana. Só que eles dizem que isso não atrapalha a teoria deles, porque, na verdade, eles vão tentar dizer que as aplicações da matemática da economia, elas são relevantes ao ponto de que isso pode ser negligente. Na verdade, o futuro da matemática na economia seria promissor, algo assim. Esse é o primeiro ponto. Eu creio que a teoria dos jogos é, sim, uma teoria da informação aplicada na economia. Também que pode ser aplicada a jogos como um todo, principalmente em inteligência artificial. Eu creio que, na verdade, é usada em inteligência artificial. Porque, quando você faz um sistema de hacker jogar um jogo, basicamente são jogos de soma zero. Como xadrez, como gol, como o próprio pôquer, mesmo sendo um jogo de informação imperfeita que a gente vai falar. Então, todos esses jogos, eles são aplicáveis com essa teoria também, além da economia. Porém, tem algumas coisas que esse sistema assume que vai de encontro a contra-teoria de como a economia funciona de fato. Talvez não de acordo com os modelos, por exemplo, da escola de Chicago, da escola keynesiana, da escola keynesiana, neoclássica, pós-keynesiana e pra blá blá blá, neoclesiniano. Tem vários modelos econômicos que a teoria dos jogos faz sentido do ponto de vista prático, que realmente funciona. Porém, modelos econômicos não é ortodoxos, como a escola austríaca, como a escola francesa, liberal francesa. A escola de Lausanne não, mas a escola de Lausanne poderia ter muitas aplicações pra teoria dos jogos. Que tem a ver mais com essa questão de equilíbrio, enfim, agentes racionais. Porém, o ponto importante dessa teoria dos jogos na economia, nossa aplicação para a economia, não pra jogos em si, é que ela assume que a economia possui agentes racionais. Então, nós que agimos, compra e venda em questão de empresas, em investimentos, em parverte equity, em ações, que nós agimos de forma racional. E isso implica que na teoria dos jogos ela assume, se ela for aplicar isso pra economia de fato, assumem que ao menos uma das versões da hipótese do mercado eficiente, que é dividida em três. Uma delas é que o mercado é extremamente eficiente, no sentido que é um mercado de informação perfeita, que é refletido pelos preços, né? Então, os preços de ações, por exemplo, ou produtos, enfim, tudo relacionado a investimentos, coisa do tipo. São refletidos, toda a informação do mercado é refletida nos preços. Outros vão dizer que não, que parcialmente é refletida nos preços, mas também tem questões relacionadas a eventos que acontecem na economia, catástrofes, guerras, coisas que acontecem que mudam, tanto psicologicamente quanto do ponto de vista do comportamento, a forma que os agentes funcionam e que não são sempre racionais. Essa é a segunda versão. A versão mais fraca é que os agentes são racionais parcialmente, mas que não necessariamente essa aplicação de informação perfeita é realmente tão forte quanto as pessoas acham dizer. Em parte, as pessoas que defendem a versão fraca da hipótese do mercado eficiente, como Robert Shiller, eles usam como base a economia comportamental e a neuroeconomia para falar sobre esse tema. Olha o que eu já falei em outro vídeo, não vou repetir de novo, né? Já me repeti duas vezes sobre esse tema. Talvez a gente estrada com mais detalhes em outro episódio, mas eu já fiz vídeo sobre neuromarketing, episódio sobre neuroeconomia e economia comportamental. Até genética comportamental também eu já fiz, embora não tenha tanto a ver. O ponto é, a teoria dos jogos já não é aplicável para a economia em todos os contextos, alguns sim. Por exemplo, forward contracts no mercado de ações são jogos de soma zero. Então, tem uma relação de equilíbrio entre ninguém meio que perde nessa relação. Porém, na maioria das relações econômicas são jogos de soma positiva, como eu já disse em outro episódio. E eu vou tentar provar isso posteriormente. A questão é, agentes não são racionais. As pessoas não agem racionalmente, elas não têm informação perfeita sobre o que elas devem fazer para maximizar seus ganhos, minimizar suas perdas. Que eu tenho uma minimax de MyNorman, que também é importante. Tem uma metinha relevante para isso. E, na verdade, as estratégias que as pessoas usam neles tem que sempre são as melhores. Às vezes, tem muita ignorância no mercado financeiro. Em que até headfunds, por exemplo, cometem muitos erros. Porque é impossível de prever o futuro. E isso é uma prova que a hipótese do mercado eficiente não funciona. Eu creio que nenhuma das três hipóteses do mercado eficiente funciona. Eu creio que os mercados não são eficientes. Essa é a minha visão. E tem uma teoria chamada Complexity Economics, ou Economia Complexa, do Brian Arthur, que é o paper que eu vou deixar na descrição, que basicamente diz isso. Que sistemas econômicos não estão em equilíbrio, não são homogêneos, são totalmente dinâmicos. Eles não possuem racionalidade, as pessoas, na maioria das vezes. As pessoas agem por emoções, coisas do tipo, enfim. Acontecem novidades que mudam totalmente o sistema. São jogos de soma positiva. E são sistemas caóticos, né? É o que define a teoria do caos. Então, inflação, taxa de câmbio. Tem várias coisas na economia que você não consegue prever com a informação dos preços somente, ou com a análise fundamental, que é na parte de investimentos, para saber que a empresa vai performar contra o que vai acontecer no mundo que vai mudar aí preços de ações ou preços de commodities. Você não tem informação suficiente para isso. Tem um gap de informação que não pode ser preenchido por design. A não ser que você seja um ser divino que consegue saber o futuro. Que consiga ler a mente das pessoas e saber o que vai acontecer. Como que você não consegue prever isso? Você não consegue prever a próxima pandemia, a próxima guerra, ou o próximo desastre natural, que pode, de repente, fazer uma commodity ser produzida menor no mundo. Por exemplo, vamos supor que o país que mais produz arroz, que mais produz petróleo, vamos supor que tem um problema na produção terrível. Isso vai aumentar os preços, mas como você vai prever? O que você pode fazer é com o estado atual do sistema, que a gente chama de probabilidade marcoviana, tentar prever o futuro. Eu acredito que a probabilidade marcoviana é a única que é válida na economia. para investimentos, por exemplo. Eu creio que, se você pega a teoria de 15, de probabilidade, se você vai no nicho, e você usa somente probabilidade marcoviana, com uma base contextual de você tentar interpretar as coisas também, usando notícias, usando a informação que você tem. Você sabe que você não tem toda a informação, mas você usa a informação que você tem. Você consegue fazer previsão até melhor do que o normal. Eu creio que na teoria dos jogos, usar a probabilidade de marcoviana seria interessante, uma coisa que eles não usam. O que eles usam é probabilidade em funções de utilidade. Isso é uma base que eles falam um pouco, eles falam um pouco no começo e no fim, no apêndice, no livro deles, mas eles falam muito pouco. Até porque, gente, o comportamento das pessoas, na forma que elas compram, vendem, aquelas relações economicamente, não é definido por funções de utilidade. eu não quero só maximizar minha satisfação gastando. Isso não é verdade. As pessoas gastam por várias razões, que podem ser razões que podem perder dinheiro, podem ser que quem ganha, tem relações que, de repente, você quer comprar uma coisa que talvez nem seja tão útil, nem maximize sua preferência, tanto quanto você quer. Então, funções de utilidade na economia, elas não funcionam. Existem, sim, teorias de utilidade, por exemplo, utilidade de desconto, que realmente é verdade. Tem a teoria de utilidade do Carl Menger, no seu livro, Princípios de Economia, entre outros artigos dele. O livro principal do Carl Menger, com a capa azul. Então, você vê uma teoria de utilidade, por exemplo, o arroz, ele é mais útil do que o iPhone. Então, no momento de escassez de arroz, você prefere o arroz do que o iPhone, porque se você não se torna o smartphone, quando você tem uma quantidade maior de arroz, mesmo ele ter uma utilidade maior que o iPhone, uma utilidade física maior para você sobreviver, como água e coisas do tipo, por ter uma quantidade muito grande, pode ser disponível facilmente, o preço é menor, mas, no momento de calamidade, em que falta água, você vai vender seu iPhone para ter água, então você não morre de sede. Então, o Carl Menger, ele define a utilidade de várias formas, em bens de alto valor, e baixo valor, de alta ordem, na verdade, alta ordem, e baixa ordem. Não sei qual termo no alemão, mas no inglês, é high order, e low order. Mas, basicamente, era esse, essa proposição, e, a gente tem essa teoria da, utilidade marginal de produtos, principalmente, de diminuição de utilidade marginal. Então, por exemplo, se eu tenho chocolate, eu vou ficar feliz se eu tiver, por exemplo, três barras de chocolate aqui, cinco, no máximo. agora, se alguém me der, 200 barras de chocolate agora, eu vou recusar, porque eu vou falar, pô, eu não vou comer tudo isso, vai estragar, vai ter desperdício, eu não quero, ficar com um de barra, e ter que, doar para as pessoas, barras, não vai dar certo. Então, mais que cinco, para mim, já é meio que, minha utilidade é negativa, para as barras, ela se torna negativa, ela tende a zero, cada vez mais ela diminui, até o Hotbard, ele tem um gráfico no livro dele, no livro padrão dele, lá de mil e poucas páginas, que se o seu nome, que ele faz essa questão de utilidade, que diminui ao longo do tempo, diminui marginal utility. Então, isso é uma proposição muito importante, na economia austríaca, na escola austríaca, e acho que na economia em geral, não queria que ninguém negue isso. Então, tem outra questão, na teoria do valor subjetivo, das coisas, que o valor que as pessoas dão, as coisas, ele não é algo tão objetivo, quando parece, embora o preço, que aparece lá, no mercado, seja objetivo, o preço que as pessoas dão, as coisas, que definem a demanda, pelos produtos, ele não é uma coisa, é uma coisa abstrata, na verdade. dependendo da região, da cultura, da nação, por exemplo, eles vão comer porco, nem cerveja. Então, não é uma questão de oferta e demanda, é uma questão de cultura, que vai fazer a demanda ser zero, por aquilo, ou próximo de zero. tem vezes que a lei, a lei de C não funciona, tem vezes que a oferta não vai criar, não vai criar demanda, por si mesmo, em algumas rupturas. Então, a lei de C, por exemplo, eu acredito que seja verdade, que a oferta cria demanda, por si mesmo, até porque, ela proveu os meios de produção, para que o salário, exista, os salários existem, enfim, coisas do tipo. Mas, o ponto é, essa questão é que, funções de utilidade, da forma que é usada no livro, não funciona. Assim como, tem um livro, um artigo, na verdade, do Noam Chomsky, que é, Review of Verbal Behavior, que é um resumo, de um livro, feito por, um resumo do Noam Chomsky, de um livro, do Skinner, que é um psicólogo, que acreditava, que, era possível, usar a aprendizagem de reforço, que é uma teoria, a psicologia, para prever as ações de pessoas, no futuro. Se isso fosse possível, seria o tipo, o caramba da economia, na política, no Noam Chomsky, que provou, deixei na descrição também, nesse Review of Verbal Behavior, foi um paper que ele escreveu, que não é possível. E mesmo o aprendizado, ou a forma que as pessoas se comportam, não poderia ser resumido, em recompensas dopaminérgicas. Então, para quem fica, exaltando muito dopamina, e recomenda dopaminérgicas, na internet, isso é besteira. Tanto para ter aprendizado, comportamentos, isso é uma coisa mínima, na verdade. Obviamente, isso é importante, em questões assinadas a, prazer, coisas do tipo, mas, não tem como você criar, uma teoria de funções de utilidade, com base em recompensas dopaminérgicas, do ponto de vista psicológico, seria o que eles teriam que usar aqui. Embora, o, 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 o Neumann, e o Oscar, não citam isso, se eles quisessem basear isso, na parte, como as pessoas funcionam, na prática, essas funções de utilidade, probabilísticas, né, pra tentar usar na teoria dos jogos. Lembrando isso aqui, uma parte importante, dessa teoria. Essa teoria, até cai por terra, se essas funções de utilidade, se tornam inúteis, embora eu não uso no livro, com tanta frequência. O que acontece no livro, é que, eles acertam muito, na teoria dos jogos em si, aplicada pra jogos, e não pra economia. E quando eles vão aplicar na economia, não funciona muito bem. Até porque, por isso que, poucas vezes, eles citam a parte da economia. Por isso que eu acho que esse livro, deveria ser chamado, a teoria dos jogos. Porque a parte de economia, tem muito pouco. Embora, eu creio que tenha aplicações, por sinal. Eu creio que outros autores, posteriormente, na base que o, o Neumann, e o Oscar criaram, que é magnífico. É um livro, é uma obra-prima. Os dois eu escrevo muito bem, não é assim. Esse livro é uma obra-prima, sem dúvida. Outros construíram, bases ainda, mais fortes, com base no que o Neumann, e o Oscar construíram. Então, no livro em si, a base não é tão forte, mas, posteriormente, em outros livros, vai ser construída, de forma melhor. Com coisas como, o Duopólio de Bertrand, entre outras, formas de competição, em que, a trilha dos jogos, funciona, e dá certo. E, por exemplo, o Equilíbrio de Nash, com base na trilha dos jogos, funciona. Que eu acho que é uma coisa, muito importante, para a gente entender, porque, em várias relações econômicas, o Equilíbrio de Nash funciona. Então, embora a economia, não seja jogos de somar zero, a trilha dos jogos, funciona na economia. Então, seria, alguém tentar, interessante, alguém tentar criar uma teoria de jogos, quem sabe, eu vou fazer isso no futuro, se Deus permitir, somente com jogos positivos. Então, nenhum jogo de somar zero, nada como o Jadrez, coisa do tipo, o Pouca, mas algo como, apenas jogos positivos, em que, é um sistema assimétrico. O contrário, do que eles dizem aqui, que é um sistema simétrico, eles dizem. Então, você tem que, tem como incorporar, elementos da complexity economics, na teoria dos jogos atual, e fazer, ser um jogo de somar positivo. E aí, dá certo, embora vai ser mais difícil. E aí, o teorema minimaxe vai norma, ele vai ser, sempre uma, 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 outra. Mesmo que seja pouco, mesmo que haja um equilíbrio de Nash, é uma, uma, uma relação entre empresas, a gente vai ver um equilíbrio de pareta, em algumas, que vai, e criar uma, uma, uma inecualidade, em que tem empresas que ganham, e que perdem. A, a, nesse, nesse sistema. Então, tem um sistema equilíbrio, que é o que eles dizem aqui. Então, eles assumem aqui, vou resumir, racionalidade, dos agentes, eles assumem, implicitamente, a hipótese do mercado deficiente, que é um sistema equilíbrio, usando funções de probabilidade, na teoria da utilidade, né? Funções de utilidade. São sistemas que tem, meio que, são justos, né? Eles são, eles vão chamar de fernas, e uma coisa importante, é que as estratégias usadas, são equivalentes. É aqui, a gente tem que definir, como funciona a estratégia. Tanto no livro, como no paper original, do Voinoima, a gente pode definir, a estratégia na teoria dos jogos, como, imagina que, tem um sistema, com N agentes, N pessoas, não importa, N empresas, N grupos de pessoas, vamos supor que sejam, empresas de investimentos, e, elas querem, maximizar seus lucros, minimizar suas perdas, elas querem ter, um lucro positivo, e não, e não, e não perder dinheiro. Para fazer isso, ela vai ter que ter uma estratégia, estratégia de gerenciamento, informação relacionada ao mercado, relacionada a investimentos, não precisa ser uma empresa de investimentos, pode ser mercados, na verdade, é mais fácil fazer para o mercado, porque o investimento é mais complexo, então, vamos porque tem vários mercados, numa região, na área da superferência, da possibilidade de compra, até porque eu não vou para o país, para comprar arroz, porque, vai demorar muito, vai ser muito caro, não faz sentido, mas fácil comprar no mercadinho aqui perto, numa padaria aqui perto, então, você tende a ir em lugares mais perto, até pedindo na internet, eu vou pedir comida de mais perto, eu não vou pedir do Nordeste, se eu estou em São Paulo, um iFood, que não faz sentido, então, tem uma área da superferência, da possibilidade de compra, e nessa área da superferência, tem vários consumidores, essas empresas vão competir, para esses consumidores, vamos tirar que seja de todo o Brasil, vamos supor que sejam, empresas locais, e elas vão competir, é um jogo de soma zero, ou se é uma positiva? Essas empresas, elas, vão cometer erros, nessa questão, erros que podem ser vistos, como irracionais, quando a gente fala, da irracionalidade dos agentes, a gente fala, que as pessoas não agem, tendo todo o conhecimento, no céu e na terra, então, ela não sabe se, a semente que ela vai plantar aqui, vai dar certo ou não, uma coisa que até Salomão diz, em que deseja, você não sabe que a semente, vai dar certo, então, você põe a mão sobre as duas, sobre as três, quatro, então, essas empresas, vão competir, pelos consumidores, e algumas, elas vão ter uma parte maior, do mercado que outras, mesmo sem propólio, então, as pessoas, pela sua preferência temporal, sobre os produtos, elas vão decidir, se elas gostam mais de, comprar refrigerante, um suco, ou de comprar tal marca de refrigerante, do outro, e assim, decisivamente, por isso que as marcas de refrigerante, elas compram as marcas, um dos outros, para que ela tenha, uma fatia maior do mercado, para que o lucro, que ela teria, se outra empresa existisse, não exista, porque, se a Coca-Cola e a Pepsi, não são dominantes, por exemplo, se existem outros refrigerantes, que estão tomando, uma grande parte do mercado, eles estão perdendo lucro, porque, ninguém toma, refrigerante infinito, a capacidade de consumo, de uma população, principalmente no mercado pequeno, como a gente disse, é finita, então, até, a demanda, pelos produtos, é finita, eu estava falando, sobre outro vídeo, sobre a questão do arroz, que a produção, acho que é 12, mil toneladas, parece, 2 milhões de toneladas, não sei quantos, tem um, um valor X, que o Brasil, consome de arroz, eu não lembro quantos, mas é um consumo infinito, não tem como comer, nem produzir, e nem, comer, infinitamente, então, dado uma população, se a população, aumentasse, esse consumo, ele ia aumentar, logicamente, se você tem, uma casa, com 5, com 10 pessoas, ela vai custar, mais do que, uma com duas, ou com uma só, porque você come menos, a não ser, que você seja o Calvin, do, eu para as crianças, você não vai comer, por 10 pessoas, então, população, de 200 milhões, vai consumir, mais do que, uma de 1 milhão, então, a demanda, vai ser menor, porque tem, a população menor, mesmo que elas, queiram, é um mercado, inelástico, né, o preço, não afeta a demanda, as pessoas, tem que comprar arroz, de qualquer jeito, e, diferente de um mercado, elástico, né, que, o preço, afeta a demanda, né, se o iPhone, começar a custar, um milhão de reais, ninguém vai comprar, ou, sei lá, se começar, a ficar o trigo, do valor, ninguém vai comprar, para ser mais justo, mas, a questão, é que, nessa competição, vão ter, perdedores, ganhadores, e, as estratégias, não são equivalentes, então, esse contexto, de estratégia equivalente, que o Boi Norman cita, está errado, na economia, talvez, isso seja possível, por exemplo, no poker, pode ser possível, mais ou menos, no xadrez, pode ser possível, em Yu-Gi-Oh, por exemplo, em Heartstone, em que você pode ter, cartas iguais, praticamente, ao seu inimigo, tem pessoas conhecidas, por exemplo, que jogam Yu-Gi-Oh, online, no aplicativo, e, o horário da pessoa, é quase igual ao meu, então, é possível, então, basicamente, é um jogo de soma zero, você, tem informação imperfeita, sobre as cartas do inimigo, mas, na prática, ambos, tem, chances iguais, de ganhar, e perder, essa questão, de chance, as empresas, elas tem chance igual, de ganhar e perder, mas, isso não é verdade, quando a gente fala, que é um jogo, de soma positiva, na vida real, a gente quer dizer, que, nas estratégias escolhidas pela empresa, nas M estratégias, N números de estratégias escolhidas pela empresa, ela vai falhar, e é que falhar primeiro, vai perder, parte do mercado, na fatia do mercado, é um exemplo, que eu citei, já várias vezes, é o exemplo, do mercado de suplementos atual, em que a Growth, ela comeu, recentemente, uma fatia maior do mercado, do que antes, por causa, de questões que aconteceram, com relação a, o influencers, que saíram da Max, e foram para a Growth, coisas do tipo, essa mudança, na propagação de informação, quando ela assinada, a, esse mercado, fez que mais pessoas, comprassem de uma empresa, do que outra, então, a outra empresa, perdeu uma fatia do mercado, ou melhor, ganhou uma fatia maior do mercado, que, estava indecisa, talvez, e comprava de outras marcas, para, para, determinar a empresa, se fosse jogo de soma zero, todas as empresas, teriam, é, igual capacidade, na prática, sem perder nada, tipo, as relações, entre eles, de lucro e perda, não seriam, desiguais, porém, no caso, as relações, são desiguais, não tem empresas, que perdem, com outras, ganhando, esse é o ponto, de que na economia, são jogos de soma positiva, que as estratégias, não são equivalentes, então, por exemplo, nesse caso, a Max, cometeu o erro, na minha opinião, com relação ao Cariani, e nesse caso, as estratégias, as estratégias da Growth, e da Max, não foram equivalentes, elas foram, na verdade, totalmente diferentes, e eu creio que houve, em parte, irracionalidade, por parte da Max, de Tani, essa é a minha opinião, eles agiram, de forma emotiva, e não de forma, é, profissional, por sinal, obviamente, componente moral, é importante, nas relações econômicas, de negócios, mas, é, eu lembro de um mangá, que eu existi, um mangá, que eu li, há um tempo atrás, que o, o protagonista, é o mangá, na verdade, é o mangá coreano, que o protagonista, ele fala, dessa questão, de que, como você pode, deixar, é, de pegar o negócio, por questões emotivas, mas, a verdade, é que, querendo ou não, questões emotivas, atrapalham o negócio, assim, um CEO, tem rixa com outros CEOs, eles não fazem parceria, por conta disso, até nessa questão, do contexto, do cariano, por exemplo, a questão do júri, por exemplo, existia uma treta, que, a questão profissional, teve que falar mais alto, depois, também, a questão emotiva, virou amigo de novo, então, o ponto é, eu vou dar esse exemplo, para mostrar que, houve, nesse contexto, nesse mercado de experimentos, que é um mercado fechado, que vende para todo o Brasil, perda por parte, de outras empresas, estratégias que não foram, estratégias que não foram equivalentes, como o Weiner e o Lutz cito, ah, mas, eu posso te falar, pô, mas é um exemplo, isolado, não, no geral, na econômica como um todo, você pode, talvez, citar, tipo, exceções com monopólios, cartéis, a questão é, no geral, no mercado competitivo, estratégias não são equivalentes, e empresas cometem erros, erros que podem ser irracionais, seja porque, pela falta de, de capacidade para prever o futuro, quanto por outras razões, uma grande parte do empreendedor, é prever o futuro, entre aspas, então, você quer, por exemplo, começar a vender, bolsas, por exemplo, você acha que você pode pegar uma partida, no mercado de bolsas, como você vai fazer isso, você tem que prever, não, na verdade, melhor, para a comida, que é mais difícil, você tem um, cria um mercadinho, você quer pegar, da fatia de grandes mercados, pequenos mercados, porque as pessoas, não sempre vão, vão em mercados pequenos, porque as vezes, os mercados grandes, que são mais baratos, que eles comprem o continente maior, eles são longe, as vezes, de algumas pessoas, então, elas preferem, por exemplo, comprar pão, no mercado próximo, do que, no mercado longe, embora seja mais barato, por conveniência, e tempo, é o que chamamos de preferência temporal, que eu falei em outro vídeo, mas não, não se acontece, as pessoas, preferem as coisas mais rápido, com mais comodidade, então, as pessoas preferem, ir de Uber, para um lugar, do que de ônibus, porque o ônibus seja mais barato, por questões de tempo, por questões de comodidade, e eu, por exemplo, adia pegar o ônibus, em metrô, as vezes, eu prefiro a pé, para um lugar, do que, ir dessa forma, é uma questão, de tempo, e comodidade, então, as vezes, você vai pagar um preço, sei lá, 5 ou 6 vezes maior, por algo, por mais comodidade, tem até a versão do Uber, por exemplo, que é a versão, que é, com carros, mais chiques, e tal, os maiores, comodidade, então, o que define, o que as pessoas, vão comprar, não é, não são, com sonhos de utilidade, em que você, quer minimizar suas perdas, e maximizar seus ganhos, são preferências, até empresas, tem preferências, até empresas, tem fundamentos, que elas, acreditam, que podem fazer, ela ganhar, um período de dinheiro, no meio das vezes, perder, crenças, preconceitos, com relação ao mercado, então, sei lá, uma empresa, um hospital, ele foi hackeado, e teve todos os seus computadores, parados, por um ransomware, como aconteceu, muitas vezes, na Europa, nos Estados Unidos, ao longo dos anos, acontece todo ano, com certeza, aconteceu várias vezes, talvez nesse mês, essa semana, porque eles não pensaram antes, em comprar computadores, que não usassem Windows 7, porque não sabe, o Windows 7, não tem mais, atualização de segurança, a maioria das atualizações, do Windows, são para segurança, falta de informação, pode ser um exemplo, ou, preconceitos, ah, a gente não precisa, ah, depois a gente faz isso, e aí, ficar usando o Windows 7, até hoje, é hackeado facilmente, por ransomware, por phishing, né, que você manda um e-mail, falso, para uma pessoa, para uma, para uma, pessoa da empresa, ela clica no PDF, no Excel, no Word, tem o currículo, por exemplo, aí, a sua rede não é segmentada, né, aí, vai para toda a rede, o malware, e ferra tudo, ferra o backup, ferra tudo, seus servidores são parados, e aí, a empresa fica na merda, então, essa é uma questão, foi por, falta de estratégia, agora, você acha que, um hospital que, teve uma estratégia melhor, vamos supor que são, hospitais privados, que teve uma estratégia melhor, e não foi hackeado, e agora, tem uma parte maior, do mercado daquela região, por conta, que aquele outro, outro faliu, por exemplo, que ele não está atendendo as pessoas, por conta, daquilo ali, e pessoas saem daquele, hospital, e vão para outro, porque, não está tendo atendimento, porque teve uma relação, era lá, não, não são estratégias equivalentes, então, eu creio que, tipo, a parte da matemática, é perfeita, do livro, porém, quando aplica, para os jogos em si, para jogos, que usa inteligência artificial, por exemplo, funciona, mas, para a economia, não funciona, estratégias não são equivalentes, eles até tentam dizer, que essas relações estratégicas, elas são, invariantes, e isomórficas, como elas são chamadas, uma coisa chamada, imputação, que, seria relacionada, as pessoas agirem, de forma racional, ou agentes, e, e a forma como eles se comportam, que as estratégias, das estratégias, eram isomórficas, e isso criaria o equilíbrio, então, para quem não sabe, a teoria dos grupos, teoria dos grupos simétricos, da matemática, era aplicada na física, por exemplo, para falar sobre coisas, como conservação de energia, conservação de massa, e coisas do tipo, e nesse contexto, a gente poderia dizer, que, se a economia funcionasse, como, o Von Neumann, e o Oscar Mogesteyn falam, na teoria dos jogos, aplicada para a economia, seria, que a gente teria, assim, um equilíbrio termodinâmico, uma conversa, conservação, em relações econômicas, que, cria um equilíbrio, né, então, seria um sistema isomórfico, de uma relação, que, não muda, uma para a outra, isomorfia, tem a ver com, é diferente de, homeomorfia, que é um sistema, tem uma relação toplógica, que é igual a outra, é uma relação, em que você tem, uma paridade, que, não muda, e é constante, entre, duas propriedades, no caso, as estratégias, das pessoas, então, as estratégias, elas criam, um ambiente simétrico, então, na teoria dos grupos, de grupos simétricos, seriam grupos, eu creio que abelianos, né, eles comutam, né, então, é, meio que, na ação, para ficar mais simples, né, se você não entendeu, nada que eu falei, na ação, de maximizar seus lucros, minimizar suas perdas, em empresas competindo, uma com a outra, elas, essas estratégias, elas são, as funções, de maximização, e minimização, elas, são iguais umas às outras, vão ter vezes, que vai ter uma relação, que eles até mostram, de iniqualidade, que uma é maior, ou menor, com a outra, então, a minha forma, de maximizar seus lucros, e minimizar suas, minhas perdas, na minha empresa, no meu mercadinho, na região, foi superior, a sua, então, isso fica claro ali, com uma iniqualidade, né, com um sinal de maior, ou menor, porém, eu creio que nunca, é igual, a não ser uma vila, que só tenha duas empresas, que vendem os mesmos produtos, com o meu fornecedor, e a mesma mentalidade, com as mesmas pessoas, praticamente, isso seria possível, mas, as pessoas são diferentes, os líderes de empresas, são diferentes, as estratégias que eles têm, são diferentes, então, essa zoonorfia não existe, esse equilíbrio não existe, equilíbrio não é dinâmico, ou seja o que for, essa conservação de massa, entre aspas, não existe, ou seja, isso não é aplicável, para a economia, de nenhuma forma, tipo, não é aplicável, tem um conceito, de equilíbrio dinético, que eu já falei, no outro episódio, que é uma coisa, que acontece na Btré, sim, que é basicamente, um ponto de equilíbrio, entre N empresas competindo, e que esse equilíbrio, tende a zero, não é um equilíbrio absoluto, então, N empresas competindo, numa região, os fluxos de 10 empresas, elas, ao tentar maximizar, seus ganhos e minhas, suas perdas, chegam a um ponto, de equilíbrio, que a diferença entre empresas, entre elas é zero, ou seja, uma empresa vendendo arroz, por exemplo, em todas as ações, de fazer os negócios delas, os preços delas, tendem a zero, não é igual a zero, mas eles tendem, a não ter uma disparidade, com o mesmo tipo de produto, então, tem que ser exemplos específicos, pensando de forma geral, então, empresas na mesma região, com a mesma cultura, e todos os tipos, e todas as suas ações, para tentar fazer o seu melhor, e ganhar o dinheiro, com as empresas, elas, meio que, a diferença entre preços, se você usasse cálculo, de variações, de contexto, seria zero, perto de zero, não é zero, então, a escolha de preços, do mercado, ela tende a zero, em alguns contextos, em outros contextos, o que reina, é o princípio de Pareto, ou seja, a diferença entre preços, ela é, dispare né, ela é extremamente, maior, então, sei lá, tem produtos, na, na Aliexpress, que você vai pagar, tipo, um valor, 60 reais, lá, e aqui, você vai pagar, 500 reais, então, o que, predomina ali, é uma relação de Pareto, não é o equilíbrio de Nash, o equilíbrio de Nash, acontece com as empresas, no mercado competitivo, tem uma eficiência parecida, e vendem com, com preço parecido, só que tem vários mercados, que, o que, o que acontece, é o princípio de Pareto, em mercados competitivos, é isso que acontece, em mercados não competitivos, acho que não, não faz sentido falar aqui, eles também, introduzem, um conceito, chamado saturação, que tem a ver, com a satisfação, relacionada, eu não entendi muito bem, se a satisfação, nas agentes, no sistema, eu não entendi muito bem, eles usam muito, topologia, conceitos, associados a isso, e, isso faz todo sentido, no equilíbrio de Nash, porque o equilíbrio de Nash, na verdade, ele foi derivado, John Nash, tem até um filme dele, A Beauty of Your Mind, pelo, chamado, ponto fixo de Kakutani, que é um sistema topológico, definiu um ponto fixo, de equilíbrio, num sistema, convexo, e na economia, por sinal, os sistemas, como se comportam, de forma convexa, e esse ponto de fixo, de Kakutani, foi usado por Nash, para definir equilíbrio, parece que o Nash, ele fez um, estava, fazendo seu doutorado, PhD da Vita, ele fez um curso, acho que ia fazer matemática, porque, o Nash, na verdade, ele fez muito mais coisa, na topologia, do que na, na economia, e aí, ele estava fazendo um curso, que tinha, a propriedade dos jogos, ele achou interessante, e, ele descobriu, antes do Voenorme, em outros, essa relação, usando o ponto fixo, de Kakutani, para dizer que, nessa relação, de maximizar, ganhos, e minimizar perdas, essas empresas, com as minhas estratégias, teriam ponto fixo, de equilíbrio, entre elas, e esse equilíbrio existe, do jeito que eu falei, nessa questão, de preços, que tendem, a diferença, de R$ 0, outros teorias, que tem a ver, com esse ponto fixo, de Kakutani, é o ponto fixo, de Brouwer, o de Banach, o teorema, que na Astertais, que também tem a ver, o Spanner-Lema, que tem a ver, com triângulos, na verdade, mas também tem a ver, com ponto fixo, e o ponto fixo, de Karish, também, além de, um tema chamado, mapas de contração, enfim, a questão é, definir um ponto, de equilíbrio, na forma que, preços são escolhidos, nada demanda, oferta, coisas do tipo, mas é um ponto, de vista geral, várias relações, econômicas, o ponto, o equilíbrio de Nash, se estabelece, outras o princípio de Pareto, ponto, um dos dois, ou um semi, Pareto, sei lá, não sei se existe isso, mas, o princípio de Pareto, lembra que é uma coisa, mais irritante, são preços, totalmente diferentes, isso acontece mais, no mercado internacional, como a gente, no AliExpress, com o Brasil, em que, mesmo no mercado competitivo, tipo, alguém ganhou, de mais do que o outro, e aí, no caso, as empresas que, buscaram, maximizar seus lucros, mudar suas coisas, com as estratégias, que eles tiveram, foram mais bem sucedidas, no Brasil, em determinado nicho, em determinado mercado, e por isso, eles conseguem vender, com mais eficiência, mesmo assim, com lucro, então, os produtores do Brasil, talvez, eles não consigam, produzir as mesmas roupas, os produtos, com a mesma eficiência, com o mesmo custo, e o mesmo lucro, com margem, de lucro, então, é basicamente isso, o dinheiro do jogos funciona? Não, porque, como eu disse, agentes na economia, não são fascinais, não é um sistema de equilíbrio, é um sistema com, coisa como, teoria do caos, como, falha na questão de probabilidade, não funciona, na teoria do jogo, na economia, mas, coisas na teoria dos jogos, funcionam na economia, e podem ter sim, assim como eu falei, no floor de contracts, na mercade de ações, podem ter elementos, na economia, que são, seus jogos, jogos de soma zero, créditos de default swaps, talvez sejam também, enfim, tem relações econômicas, que são jogos de soma zero, mas a maioria não, principalmente, na empresa, no mercado de investimento, talvez, tenha alguns, além de Ford contracts, e talvez, credit default swaps, que são os CDS, né, tem relações de financiamento, empréstimo, que também, talvez seja um jogo de soma zero, né, que nem quem empresta, nem quem, toma empréstimo, toma prejuízo, todos os ganhos nessa relação, não sei se flash loans, também no mercado de crypto moedas, são jogos de soma zero, no contexto, que eles estão sendo usados, hoje em dia, né, em que parece que não, tem uma perda na compra, nesse empréstimo, não sei, a questão é, essa teoria, é muito mais aplicada, na verdade, para inteligência artificial, na inteligência artificial, por exemplo, sistemas que, com o AlphaGo, que joga, o Gol, AlphaZero, que joga xadrez, AlphaStrike, que joga StarCraft, todas essas empresas, como a DeepMind, que fizeram o sistema de ar, que jogam jogos, jogaram Atari, jogaram, Call of Duty, Counter Strike, Mortal Kombat, Pumberman, Super Mario, eu já vi, como eu já escrevi um livro, nesse tema, eu já, contei um pouco, isso bastante, que tem muito, para aprender também ainda, mas da inteligência artificial, nos games, né, e como são jogos de soma zero, você consegue fazer ali, teorias da probabilidade, que funcionam, é, para jogos, se eu uso o ritmo de um alt-carlo, coisa do tipo, funciona, para você fazer probabilidade, no xadrez, por exemplo, a probabilidade dos movimentos, do adversário, coisa do tipo, e dá certo, Cuba, Cuba, Elective, Divergency, probabilidade marcoviana, que é o que é mais usado, em 3GF, nos jogos, funciona, funciona, na economia, isso não funciona, porque, tem a ver com as ações das pessoas, e não com, um sistema definido, do que acontece, então, o recado não é repetido, apenas pelos preços, tem, no longo prazo, principalmente, talvez tenha relação, de curto prazo, que tem, que os preços refletem, a informação do mercado, mas, no geral não, então, a hipótese do mercado eficiente, está errada, em todos os seus parâmetros, mercados não são eficientes, são caóticos, são imprevisíveis, e não é questão de matemática, é questão de falta de informação, não tem como, você preencher esse gap, você não tem como prever, desastres naturais, você não tem como prever, que certas empresas, estão fazendo a coisa certa ou não, e você não tem como prever, se aquela ação, vai estar certa ou não, no futuro, se a situação, daquela pessoa, vai ser boa, enfim, você teria que usar, a informação que você tem, sua experiência, para definir, o que acontece ou não, então, matemática, muito mais importante, na economia, para finanças, para, estatística, econometria, eu acho que, extremamente importante, porém, quando a gente, entra na parte de probabilidade, no máximo, probabilidade marcoviana, pode ser usada, como sucesso, nesse contexto, então, a trilha dos jogos, é extremamente importante, para inteligência artificial, nos jogos, e até funções, de utilidade, funcionam, em sistemas, com agentes de jogos, mas, na vida real, pelas pessoas, agendem de forma racional, na maioria das vezes, questões que é, economia comportamental, coisas como, dissonância cognitiva, utilidade de desconto, entre coisas, bom, só que o comportamento, de pessoas é caótico, tem pessoas, que eu conheço, há muito tempo, eu tentei, prever coisas, que elas iam fazer, mas não consegui, impossível prever, o comportamento humano, é o que, o, Dom Johnsky fala, o review of, verbal behavior, então, eu creio, que a gente mostrou, que toda a teoria, dos jogos, do Voinoema, e do Oscar, no que se tem, é um livro incrível, funciona, tudo que está escrito ali, no geral, para jogos, de soma zero, que não é o caso, de 99%, dos elementos, da economia, por isso, esse livro, deveria já ser chamado, teoria dos jogos, e não, teoria dos jogos, e o comportamento econômico, então é isso, até o próximo episódio, não é o próximo episódio, Obrigado.